Olá amiguinhos! Neste vídeo vamos fazer mágica! Olha só! Olha só quem está aqui do meu lado! Um urso! E nós vamos fazer mágica com este urso! Para isso eu vou chamar meu ajudante! 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 Vem aqui! Vem aqui! Levanta daí! Vem aqui! Vem! Pega esse saco aí! Pega! Mostra que está vazio! Pode mostrar! Está vazio? Coloca aqui! Coloca! Ele vai colocar aqui! Vai tampar o urso! Isso! Agora sim! Vamos fazer mágica! Tá bom? Quem sabe qual é o alimento favorito do urso? É o mel! É o mel! Então todo mundo abre a mão! Agora todo mundo fecha a mão! Porque agora todo mundo está segurando o mel mágico! E nós três! Vamos jogar o mel mágico para o urso! Então vai! Um! Dois! Três! Pode jogar! Pode jogar! Isso! Ajudante! Levanta daí! Vem aqui! Levanta daí! Vem aqui! Vem mostrar! Vem aqui! O urso foi transformado numa onça! Numa onça! Olha só! Vocês viram? Viram que mágica? Não gostaram? Por quê? Ajudante! Vem aqui! O que você fez errado? Vem aqui! Mostra esse saco vazio! Mostra! Olha lá! Não tem nada! Põe aí! Põe! Põe na onça! Pode pôr! De novo! Põe essa onça! Isso! Isso! Tá bom! Vamos fazer de novo! Atenção! Vocês sabem qual é o alimento favorito da onça? Quem sabe? O que você está falando aqui? Vai para lá! Isso! Quem sabe qual é o alimento favorito da onça? É a carne! Isso mesmo! Carne! Então todo mundo abre a mão! Agora todo mundo fecha a mão! Porque agora todo mundo está segurando a carne mágica! E no 3! Vamos jogar a carne mágica! 1! 2! 3! Pode jogar! Vai! Pode jogar! Ajudante! Vem aqui! Vem! Tira aqui! Pode tirar! Isso! Tira! Pronto! Olha só o que aconteceu! A onça foi transformada no urso novamente! O que foi? A onça foi transformada no urso! Pega a varinha mágica! Pega a varinha mágica! Eles não estão entendendo! Olha só! A varinha mágica! Vamos fazer sem o saco! Só usando a varinha mágica! Isso! Aqui está a varinha mágica! E daqui! O que é isso? Que varinha é essa? Olha esse meu lixo! Que varinha é essa? Pega essa varinha! Pega aqui! Hã! Está com defeito essa varinha! Está com defeito! O que foi? Aqui atrás? Aqui não tem nada! Você quer ver atrás? Ajudante! E vira! Pode virar! Pode virar! Vira aqui! Ajudante! Olha essa! Ele virou! Ajudante! Do outro lado! Do outro lado! Ajudante! Ajudante! O que você está fazendo? É atrás! Ele escreveu atrás! É atrás! Vira atrás! Vira! Pode virar! Isso! Um sapo! É aqui! É aqui que tem! Um sapo! Um sapo! Essa é a mágica do vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Tá bom? Já se inscreveu no canal? Se inscreve aí! Para o Naninha Kids! Gostaram? Fico feliz! Até o próximo vídeo! Tá bom? Ajudante! Você atrapalhou muito nesse vídeo hoje! Atrapalhou demais! Você não está treinando, não? Eu te treino! Estou te treinando! Você não está indo muito bem! Não vai receber cachê! Tá bom? Olha essa! É tão malaca! Será que ele vira príncipe? Será? É tão malaca!